E aí galera, beleza? Capes é na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o tiro imóvel e sim, se você gosta de desafio de montagem de elenco, tutoriais de FIFA e outros games também, já se inscreva aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e todos os outros, aduquem nesse like galera, 500 likes é a nossa meta para esse vídeo, então vamos que vamos, não se esqueça que você pode adquirir o Guia do Milhão, aprender a fazer trade e nunca mais depender de ninguém para conseguir suas coins no FIFA 21. Você também pode se tornar membro do canal Capeseta, dando aquela ajuda para o canal, clicando aqui embaixo no botãozinho seja membro e venha fazer parte da nossa família, para fechar os avisos iniciais, twitch.tv barra Capeseta, siga as nossas lives por lá, terça-feira agora vai ser meu aniversário e eu vou fazer uma live jogando o X1 com todo mundo que quiser jogar na live, então cola lá na twitch.tv para você poder acompanhar essa live também, entre outras, hoje mesmo vai ter live também, domingo sempre tem 10 horas da noite, vamos que vamos galera. Vamos falar do imóvel, é uma carta que para a maioria das pessoas já só de olhar as 3 estrelas de skill moves aqui já dá uma estragada, mas vamos ver, vamos ver, de repente né, 4 de pé fraco é uma característica aceitável, o cara é destro, 1,85m, uma altura boa, alto no ataque e médio na defesa, padrão para um atacante e agora a gente vai ver os stats. Nos stats temos algumas características interessantes, outras não tanto, aceleração velocidade final 9194, com o caçador ele chega em 9999, tá galera, só que você desperdiça muitos pontos, você acaba ganhando só 24 pontos de bônus, eu acho pouco, você ganha, o chute dele fica praticamente todo no máximo, vocês estão vendo, só que acaba né, que você fica com muitos pontos desperdiçados. Se você pensar, por exemplo, que ele tem agilidade e equilíbrio 85, talvez seja interessante você botar um motor nele, você já tem um chute muito forte, posicionamento ofensivo 99, finalização 99, força do chute 95, Aqui você melhora um pouco o ponto fraco da carta que é o passe, especialmente o passe longo é bem ruimzinho, 75 com o bônus fica em 80, dá uma melhorada, e você melhora a agilidade e equilíbrio dele, porque já é uma carta um pouco pesada, não é um jogador de tanta malemolência assim, só tem 3 disco moves, Então algumas pessoas podem querer optar pelo motor, porém, você fica só com 96 de aceleração, é bom você lembrar disso. Outra opção, que também pode ser interessante para algumas pessoas, é o falcão, porque você melhora o chute longo dele, além de ganhar bônus em força, agressividade, pulo, então você acaba novamente com 9,5 de aceleração apenas, Mas o único ponto um pouco mais fraco dessa carta no chute, é o chute longo, e ele vai ficar com 98, aí sim, não há dúvida que ele vai ter um chute sensacional. Por outro lado, ele vai continuar com seus 75 de passe longo, mas ele tem 85 de visão, que é aceitável, 96 de passe curto, que está excelente, 84 de curva, é, não é tão importante, provavelmente ele não vai jogar muito aberto no seu time. Como a gente falou aqui, agilidade e equilíbrio, o resto do drible dele é bem forte, especialmente reações e frieza, bem legal mesmo. O problema é que com todo esse drible, ele só tem 3 estrelas de skill moves, isso dá uma estragada verdadeira na carta. Ele tem uma ótima pressão na cabeçada, sem bônus nenhum aqui, ele tem 85 de pulo, com 1,85, dá para ganhar umas bolinhas por cima de cabeça, sem dúvida nenhuma. 86 de estamina por um atacante não é tão ruim, se você colocar ele de ponta pode ser um pouco mais complicado, se você colocar ele de meia, cruz credo, até porque ele não tem, ele não tem passe longo para isso, força e agressividade boas, está ali, está ali, bacaninha a carta, tem que ver por quanto está saindo e tem que ver se vai valer a pena você fazer, beleza galera? Então vamos lá, vamos mostrar o primeiro desafio para você fazer o imóvel, está aí National Duty, um jogador italiano, um jogador em forma autótica, 83 de overall e 75 de entrosamento, o time está ali em torno de 40, 41 mil coins, dependendo da sua plataforma, pode ser 46, 47 mil ali no PC, novamente sempre fique ligado, especialmente nas ligações verdes, olha aqui a ligação verde entre Lopes e Danilo Pereira, ligação perfeita, aqui de Rubem Neves com Moutinho, fica ligado nessas coisas e no numerozinho que aparece ali embaixo, aquele CHEM, CHM, Chemistry, que é justamente quantos pontos de entrosamento aquele jogador tem, para quando você for fazer uma substituição por jogadores do seu clube, você fazer a substituição mantendo isso, porque no caso, por exemplo, a gente chegou a 75 de entrosamento exato, que é o número de pontos de entrosamento mínimos para esse desafio. Então, por exemplo, se você trocar o Hegelion para um jogador que só fica com 7, com 6 de entrosamento, você não vai conseguir manter isso, o Hegelion tem uma ligação verde aqui, quase não dá para ver, mas tem ligação verde do mesmo clube aqui com o Bergwijn, então fica bem ligado nisso e vamos para o próximo time. O segundo time é Série A Team, um jogador da Série A Team, um informe o TOTS, 84 de overall e 70 de entrosamento, o time está ali entre 70 a 75 mil coins nos consoles, 82 mil coins no PC, novamente se liga nas ligações verdes, como essa do Bergwijn, de Weireld e Hoiberg, e aqui atrás temos vários jogadores que estão só pelo overall, aqui com o Stracocha, Corona e tudo mais, o resto do entrosamento está bastando aqui na frente, bem tranquilo de você adaptar usando os jogadores do seu clube. Agora, vai valer a pena fazer o grandissíssimo tiro imóvel? Bom gente, vamos dar uma olhada aqui, o imóvel está saindo, então por volta de 110, 115 mil coins nos consoles e 130 mil no PC. Vamos dar uma comparada com... dá uma olhada nos jogadores desse tipo de preço? Aqui ó, por um pouco mais você pega um CR7, por um pouco mais você pega um CR7, CR7 com 5 de skill moves, CR7, se você comparar atributo por atributo, o imóvel vai ser melhor em algumas coisas, mas se você botar um caçador no CR7, por exemplo, ele chega em 9999, vai melhorar o chute, e é uma carta muito poderosa, né? Todo mundo sabe que o estilão do CR7 é muito monstro. O imóvel vai ganhar na maioria dos pontos, mas a gente sabe que na prática o CR7 é monstro. Não é mais tão monstro quanto era no início do game, né? Porque você tem cartas melhores ao redor, mas mesmo assim é uma carta ainda muito forte. Por outro lado, você pegar aqui jogadores bem do preço dele mesmo, tipo Lautaro Martínez 8-9, tipo Mertens 8-7 Halloween, o próprio, tinha visto mais um aqui, bom, não sei, acho que eram esses dois mesmo que eu tinha olhado. São cartas inferiores, são cartas inferiores ao imóvel, sem dúvida nenhuma. Agora, galera, você vai fazer nesse momento do jogo um DME gastando cento e tantas mil coins em forragem para pegar um jogador que não é fim de jogo, não é endgame, três estrelas de skill moves, tem um passe mais ou menos, não sei, quer que eu mostre para você por que não vai valer a pena? Olha só, vamos comparar ele com o Caicedo. Quem é Caicedo, capítulo? Caicedo é dos objetivos, você ganha ele de graça. Será que vai valer a pena você gastar forragem de cento e poucas mil coins ou você pegar o Caicedo de graça cumprindo os objetivos? Vamos ver. Altura muito semelhante, uma estrela de skill moves a mais para o Caicedo. Nos stats, eu vou deixar no básico mesmo, sem modificar nenhum dos dois, para a gente ver onde é que vai. Ou seja, o Caicedo é um pouquinho mais rápido na aceleração, empata na velocidade final, ele perde no chute, como era de se esperar, mas não perde por tanto. Ele perde por um em posicionamento, aqui por sete, aqui por sete, aqui por quatro, e no pênalti por dez, mas ganha por quatro na força do chute. Aqui é uma vitória relevante do imóvel. É uma vitória gigante, que vale a, sei lá, cem mil coins? Não, mas é uma vitória. Passe do Caicedo bem superior, ganha por sete, ganha por dois, ganha por, sei lá, duzentos. Ganha por sete, ganha por oito. Só perde por dois aqui na curva. Aqui no drible, agilidade, equilíbrio, vitória do Caicedo, por cinco e seis pontos. Ele perde aqui em reações, controle de bola, etc., por uma quantidade pequena. Perde bastante em frieza, aqui é uma vantagem relevante do imóvel. Mas é uma carta que tem agilidade e equilíbrio mais alto, para a galera que gosta de driblar, tem uma estrela a mais de skill moves, aquelas coisas que a gente sabe que são mais meta nesse FIFA. Parte defensiva, novamente, a mesma coisa. Não faz muita diferença, mas uma pequena vantagem na pressão da cabeçada para o Caicedo. No físico, estamina igual, força do Caicedo 11 pontos a mais, agressividade 1 a mais e pulo 5 a mais para o imóvel. Gente, muito parecida a carta. É muito parecida a carta. A carta do Caicedo pode ser considerada em alguns pontos melhores, especialmente na parte do drible, que é uma coisa bastante meta. E, em compensação, é uma carta que perde muito pouco para o imóvel. E você vai pegar uma carta grátis, se você pegar esse Caicedo. E o imóvel, você tem que pagar. Você tem que gastar forragem. Não vale, não faz sentido você fazer esse imóvel, não. Tá beleza, meus amigos? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.brcapzeta, conheça nosso Instagram, arrobacapzetagames, nosso Twitter, arrobacapzeta, e a nossa Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço e até a próxima. Fui!